Lá de baixo Lá de baixo, vai Lá de baixo, vai Lá de baixo, vai Lá de baixo Lá de baixo Lá de baixo Lá de baixo, vai 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 Como a senhora Do jeito que eu sou E se eu for um pagodeiro Deus me ama como eu sou E se eu for um pagodeiro Deus me ama como eu sou Que alegria esse amor Que me ama como eu sou Que alegria esse amor Que me ama como eu sou Vai de baixo de novo, vai Deus me ama como eu sou Do jeito que eu sou Deus me ama como eu sou Do jeito que eu sou E se eu for um pagodeiro Deus me ama como eu sou Se eu for um pagodeiro Deus me ama como eu sou Que alegria esse amor Que me ama como eu sou Que alegria esse amor Que me ama como eu sou Lá de baixo do acudo Deus me ama como eu sou Oh, do jeito que eu sou Olha, pros tempos Deus me ama como eu sou Oh, do jeito que eu sou E se eu for um pagodeiro Vai de baixo do acudo Se eu for um pagodeiro Que alegria esse amor Que alegria esse amor Que alegria esse amor Deus me ama como eu sou Deus me ama como eu sou Oh, dos reitos que eu sou Alba, seu mundo! Deus me ama como eu sou Oh, dos reitos que eu sou Um abraço a Jesus bem forte!